Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, domingo 20 de setembro de 2020, e nos encontramos aqui em mais uma palestra pública pela Associação Médica e Espírita do Estado de Pernambuco. Eu que vos falo, Eduardo, trabalhador da AME, e hoje aí na sua casa, no seu celular, trazendo um tema muito interessante, uma proposta que me foi feita para discutir no dia de hoje, com esse título intrigante, Em Meio à Tempestade, Como Sobreviver, Como Sobreviver. Nós vamos começar, então, essa reflexão. É um convite à reflexão. Nós temos muito o costume de trabalhar nas palestras da AME, algo mais técnico, relacionado à saúde e espiritismo, as questões da ciência espírita, da saúde e espiritismo. Mas hoje a gente vai fazer uma reflexão diferente. Nossa reflexão vai ser pautada no nosso Mestre, pautada em Jesus, naquilo que Jesus traz, em uma das passagens do Evangelho, que vai nos ajudar a entender, nos dias de hoje, em meio à tempestade, como sobreviver. E como sobreviver. Então, nós vamos começar. No livro de Marcos, no capítulo 4, nos versículos de 35 a 41, consta, então, naquele dia, já sendo tarde, disse-lhes, disse-lhes Jesus, passemos para o outro lado. Então, à beira do lago de Genesaré, Jesus diz, no final do dia, passemos para o outro lado. E eles estão deixando a multidão. Ele havia feito muitas curas naquele dia, e atendido as pessoas, ensinado. Então, eles saem, se afastam. Os discípulos o levam consigo, assim como estavam no barco. E havia também com eles outros barquinhos. Então, levantou-se um grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. O barco ia enchendo a água, entrando no convés. E eles, Javanapopa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-lhe, dizendo-lhe, mestre, não se te dá que perversamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes, pessoas tão tímidas, ainda não tendes fé? E sentiram um grande tremor, um grande temor. E diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? No livro de Lucas, do capítulo 8, versículo 25, consta que após Jesus ordenar a calmaria aos ventos, disse-lhes, onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo-lhes uns aos outros, quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Então, aí, a passagem registrada em Marcos e em Lucas, de Jesus com os seus discípulos no barco, em meio ao mar de Genezaré, ao mar de Tiberíades, numa cena muito interessante, com muitas conotações, com muitas nuances, que vão nos ajudar a conduzir a reflexão no dia de hoje, nessa palestra. Primeiro, que a gente possa pensar que quando Jesus decide, com os discípulos, se projetar para o outro lado do mar, com uma gravecia que demorava muito, o mar de Genezaré é um grande lago, na verdade, mas recebe esse título de mar, pela sua grande extensão. Então, quando Jesus decide sair no fim da tarde e se desloca pelo mar, os discípulos que tinham experiência com o mar, que tinham experiência em navegação, eles observam e se lançam ao mar por avaliar que havia as condições necessárias para que a travessia se cumprisse. eram pescadores acostumados com o ar. Então, nós tiramos só do início, da construção dessa cena, porque as passagens de Jesus, a cada cena, nós temos as suas lições, não apenas as parábolas nos trazem grandes reflexões, grandes lições, mas também os seus exemplos, os detalhes, todos os momentos Jesus deixa lições, todos os momentos, todos os seus passos, ele deixa lições para a posteridade, e somos nós hoje recebendo essas lições. Então, naquele momento, nós temos dois pontos principais, dois grandes pontos para refletir. Primeiro, a calmaria que antecedeu a tempestade era uma calmaria verdadeira? Se a gente for refletir, a calmaria escondia uma tempestade que estava por vir. Então, nem sempre os períodos que nós passamos em nossas vidas de calmaria, quando nós achamos que tudo está bem, que tudo está correto, que tudo está em paz, e às vezes nós relaxamos na tranquilidade, no conforto, na facilidade, mas nem sempre esses períodos de calmaria são períodos de real calmaria, apenas a calmaria, eles estão apenas escondendo uma tempestade. Uma tempestade. Esse período é um período pré-tempestade. Não é a bonança, não é após a tempestade apenas. Às vezes, a nossa calmaria é um intervalo entre tempestades, um período que antecede uma nova tempestade. Então, nesse período que nós vivíamos, antes dessa grande tempestade que sacudiu o mundo em 2020, nós tínhamos também um período de falsas, de falsa calmaria. Nós tínhamos um período que uma grande parte da população não havia ainda despertado como deveria, como já poderia ter conseguido despertar para as questões morais, espirituais, para o processo de renovação que a Terra vem passando. Era um período de calmaria falsa, porque no ritmo que nós estávamos de relação com a natureza, relação com o meio, de relação com os outros e de relação conosco. Esse movimento que nós tínhamos nessas relações antes dessa tempestade que nos sacudiu era uma calmaria de uma panela de pressão que está em ebulição e que a qualquer momento vai ferver e pode explodir. E a tempestade veio, a agitação chegou. Nós tivemos em 2020 só esse primeiro semestre grandes inquietações e esse segundo, as repercussões de tudo isso que nós passamos vem nos mostrando que a tempestade ainda não se amansou, se aquietou de vez. Então, toda a calmaria nos pegou desprevenidos também. Os próprios pescadores que seguiam com Jesus eram preparadíssimos para fazer aquela travessia de barco. Eles conseguiam interpretar o tempo pelas estrelas, pela luz, eles sabiam o momento da noite certo, o movimento das marés, eles sabiam como fazer essa mudança, essa transição de uma borda à outra. mas esse período que eles escolheram que era uma calmaria falsa, era uma calmaria que surpreendeu até os mais experientes, até aqueles que estavam mais acostumados com a lida do dia a dia e a mudança climática veio de forma repentina, de forma repentina para os pescadores, porque se nós fizermos uma interpretação mais ampla para os planos de Deus, nos designos de Deus, não há nada de repentino. O planejamento que Deus, a espiritualidade que serve em nome do Cristo faz para nós de forma individual e coletiva é muito bem conduzido e nada foge a um grande planejamento, principalmente nas questões que são de forma coletiva, contudo, nessas questões. Mas, nesse momento, assim como os pescadores acostumados com o mar da vida, com as lides diárias, com as dificuldades que nós estamos acostumados a passar, entre aspas, a vivenciar, apesar disso, esses próprios pescadores foram surpreendidos e nessa surpresa de quem estava acostumado ao trabalho na calmaria, à vida na calmaria, apesar de ter uma experiência, um cabedal de experiências que desse o know-how, desse a chance de vencer essa dificuldade, era tão ameaçadora a tempestade que os homens se começaram a desesperar e perguntaram a Jesus, despertando-os, se ele não havia percebido que estavam prestes a perecer. Então, Jesus, nesse momento, Jesus está a dormir, olha aí, a consciência tranquila, porque a consciência dele, independente da calmaria, a tranquilidade dele não vem da calmaria externa, como os pescadores que se colocaram no mar, eles traziam uma falsa calmaria também em si, porque no momento da dificuldade, o desespero veio à tona, sem a estabilidade que o próprio Cristo tinha. Cristo, na sua estabilidade emocional e evolutiva do Espírito puro, que controla as suas próprias emoções e, por isso, ao se dominar nesse nível de conectude com Deus e consigo, consegue, inclusive, ir além Jesus a representação da consciência tranquila. Jesus dorme tranquilamente enquanto os homens se desesperavam. e Jesus, então, ele é despertado, porque Jesus é a referência. Jesus, como homem pacificado, pacificador, em plenitude de alma, Jesus é, então, o convite para a fé, o convite à manutenção da calma, da paciência, é uma resposta ao desespero dos homens. Então, Jesus dormia tranquilamente e os homens o despertavam. em que momento nós estamos e nós estávamos quando a tempestade dessa pandemia, dessa experiência difícil, coletiva, nos bateu à porta. Nós estávamos vivendo uma falsa calmaria do homem que às vezes é imprevidente, que não se preparou para o futuro, não se preparou para as dificuldades, ou nós estávamos empenhados em um processo de reforma, de melhoria e nós já estávamos em transição, nós já estávamos lutando diariamente para melhorar as nossas próprias condições, nós já estávamos buscando autoconhecimento, autoaperfeiçoamento. Em que momento nós estávamos? Ou nós já tínhamos uma consciência tranquila e nós já estávamos muito avançados no processo a ponto de dormir tranquilamente sem ser incomodado pela tempestade. Então, cada um de nós pré-tempestade nós tínhamos um estágio aí. Apesar de estarmos todos nesse barco de forma coletiva, cada um tinha o seu estágio, cada um tem o seu estágio pré-pandemia, o seu estágio pré-tempestade. Jesus ordena e o vento se aquieta. Quando Jesus ordena e o vento se aquieta, dessa forma, com essa imagem lembra Jesus, deixa Jesus bem registrado que Jesus está no controle de tudo, até do inesperável, até do imprevisível. Então, aquilo que nós não conseguíamos prever no passado, mas que agora nos desafia, aquilo que vem nos incomodar de forma inesperada, que vem às vezes nos ameaçar de uma falsa calmoaria que nós vivíamos, ou vem nos colocar à prova para nós mostrarmos a nós mesmos que aprendemos a lição, então, tudo isso está no controle de Jesus, está no controle do nosso mestre. Jesus conduz à terra, à terra mesmo, toda a tempestade, todas as circunfaluções e todas as intempéries que nós possamos imaginar, ela não está à deriva, ela não está à deriva, a terra está sendo conduzida por Jesus, Jesus que diz, cala-te, aquieta-te, e os ventos se aquietam, Jesus que conhece a natureza íntima da matéria, que conhece o processo de construção do planeta terra, e por isso é seu governador desde os tempos iniciais do nosso planeta, é ele que diz as intempéries que estavam como uma prova e desafiavam os pescadores mais experientes, ele que diz, cala-te, aquieta-te, e é por isso que nós podemos refletir que mesmo para as pessoas mais experientes, mais experimentadas na fé, esses momentos que nós passamos em 2020 foram de veras desafiadoras, foram tão inquietantes, tão desafiadores, que às vezes nós vemos pessoas que nem imaginávamos passando por dificuldades e se comportando e tendo respostas que no nosso julgamento exterior nós às vezes não entendemos porque nós não conhecemos o íntimo de cada um assim como Jesus conhecia e nesse momento que Jesus colocou à prova os discípulos e todos aqueles que estavam no barco ele viu, ele soube, ele conhecia a natureza e ele confirmou ali uma resposta com desespero a vontade de tentar ajudar de tirar água do barco o que é que nós estamos aqui a fazer? Nós estamos tentando melhorar o que nós podemos fazer nessa tempestade em que a água vem enchendo o barco em que o barco já está prestes a afundar o que será que nós podemos fazer nesse barco de terra nesse planeta terra que vem passando por um tempére sendo sacudido sendo chacoalhado e o vento varrendo esse vento de doença de pandemia de vírus vem varrendo a terra e vem movimentando tudo como peças de xadrez que para nós estavam organizadas numa grande jogada mas que agora o vento vem parece que embaralha tudo e aí quem somos nós qual é a nossa resposta nesse barco que vem inquietado e que começa a se virar e a chacoalhar pelo vento da vida pelos ventos desses desafios coletivos quem somos nós será que nós somos aqueles que se desesperam e esquecem do mestre que também está no mesmo barco será que é isso porque se nós tivermos só o desespero nós não temos nem a iniciativa de pegar o balde e jogar a água fora de tentar salvar o barco nem de buscar Jesus que vem conosco no interior do barco e é um desafio às vezes a nossa sobrevivência mas se o desespero nos afeta e nos impede o raciocínio limpo se o medo a insegurança nos impede a clareza das ideias e nós não temos uma resposta adequada nesse momento a tempestade vai virar o barco e nós vamos apenas assistir atônitos então através da doutrina dos espíritos através das mensagens do evangelho de Jesus nós temos sempre que lembrar que quando o barco é chacoalhado quando as ondas ameaçam virar o barco quando a água ameaça afundá-lo nós temos dentro do nosso barco do mesmo barco conosco Jesus que na sua tranquilidade na sua paz tem solução para tudo para todas as saídas mas nós precisamos fazer esse movimento interior de buscar Jesus despertar de Jesus Jesus tem que despertar em nós do nosso interior para que a gente possa carregando Jesus Jesus conosco despertando dizer as intempéries da vida como basta e a gente conseguir vencer as intempéries da vida por isso Jesus faz deixa esse exemplo para que a gente possa se lembrar que ele está no interior do nosso barco o mesmo barco que nós e que nós temos também que usar dos nossos barcos tirar água arregaçar as mangas e tentar salvar o barco que nos conduz ou pelo qual nós nos conduzimos mas os apóstolos acordando Jesus e Jesus ordenando aos ventos ao final os apóstolos motivam Jesus no questionamento Jesus fala direto para os apóstolos não para os apóstolos apenas daquela época mas para nós cristãos de hoje essa pergunta vem ressoando por que pessoas tão tímidas ou seja o que será que a gente mesmo sabendo mesmo tendo conhecimento mesmo conseguindo já tanto nós ainda somos tão tímidos na mudança nesse processo nesse estalo de despertar e dizer chegou a hora eu não posso ser mais o mesmo por que nós somos tão tímidos nesse processo de crescimento espiritual de assumir espiritualmente os nossos compromissos e as nossas necessidades e encontrar motivação no processo de melhora nós somos muito tímidos nisso enquanto Jesus nos convida nos dá recursos nos dá tanta oportunidade para que possamos crescer então Jesus pergunta por que vocês tão tímidos e faz um questionamento ainda não tens fé ainda não tens não tens fé ou em outras tradições do livro de Lucas onde está a nossa fé quando Jesus faz esse questionamento a gente tem que parar e pensar sempre onde está a nossa fé a nossa fé o que nós fizemos nesse período de tempestade que nós estamos fazendo a tempestade nós caímos do desespero nós deixamos de lado o raciocínio o evangelho a boa leitura apenas para o desespero esquecemos que Jesus está lá no nosso barco dormindo na tranquilidade da comunhão com Deus e deixamos de nos conectar com ele o que será que nós teríamos para responder a Jesus nesse questionamento onde está a vossa fé onde ainda não tens fé duas coisas muito importantes onde está a vossa fé em Lucas ou ainda não tens fé primeiro sobre o questionamento de onde está a vossa fé a tradição judaica de acordo com o filósofo Martin Buber já diz que nós devemos nunca ter uma separação entre o mundo interior e o mundo exterior entre o mundo da matéria e o mundo espiritual nós devemos entender que é o mesmo mundo apenas em planos de expressão diferentes então nós não devemos pensar que a nossa fé é algo alheia algo exterior algo dependente de uma espiritualização é algo que não nos cabe porque nós estamos muito envolvidos com a matéria então nós temos várias desculpas para não encontrar e não despertar essa fé em Deus estamos falando independente de religião mas nós temos várias desculpas para não despertarmos essa fé em nossos corações por isso que Jesus conclama a reflexão quando ele pergunta onde está a vossa fé porque Jesus pergunta isso nesse contexto porque aquele que tem fé apesar da preocupação com o dia de amanhã nas intempéries nas provas busca manter o equilíbrio e tem recursos para não cair no desespero quer dizer que nós espíritas com fé com coragem nós não vamos ter medo nós não vamos ter anseios inseguranças com certeza mas quanto mais Jesus nos vai nos preenchendo nos transformando quanto mais nós vamos despertando para as verdades espirituais e aceitando que esse conhecimento todo que a doutrina espírita vem nos trazer que ele seja transformador que ele nos transforme mais nós vamos encontrando essa fé verdadeira dentro de nós mais essa fé começa a despertar em nós e aí com o despertar da fé mais também nós conseguiremos afastar o desespero o medo que nos leva à inércia e à angústia causada pela ansiedade e quando ele pergunta ainda não tem desfé Jesus pergunta como se nos olhasse nos olhos profundamente e nesse questionamento ele já deixa implícito a certeza de que essa fé essa confiança vai sim despertar vai despertar no interior de cada um vai haver o momento para cada um por isso quando ele fala em ainda ele usa uma relação temporal em relação a esse presente com que a gente se depara com a tempestade quando a gente busca Jesus para Jesus nos nos advogar advogar por nós para que ele possa nos salvar para que ele possa nos tirar da ameaça do desespero da dificuldade onde é que está a nossa fé nós ainda não temos fé imagina como Jesus nos devolve esse questionamento se antes eu tinha o temor agora eu tenho o início de uma confiança pela presença de Jesus nas nossas vidas mas será que essa confiança é a suficiente para nos manter com fé sem desespero então tem aí esse grande questionamento e ainda outra pergunta aí quem é este eles sentiram o temor eles diziam mas diziam uns aos outros como está no versículo 40 quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem quem é este que as águas e aos ventos manda e eles lhes obedecem quem é este e aí eu pergunto quem é Jesus para você quem é Jesus para você Jesus é apenas aquele que está lá no final lá no canto do barco e que no desespero a gente chama e é só isso que é Jesus para a gente quem é Jesus para nós é aquele apenas que nós já temos uma fé superficial e que nós colocamos Jesus para resolver todos os problemas essa passagem é uma passagem que nos leva ao questionamento da nossa própria fé e esse momento de transição que a terra vem passando e particularmente com esse ano de 2020 com os desafios que foram gerados por todo esse contexto sanitário que nós passamos isso faz com que a gente para para pensar mesmo onde é que eu estou o que eu estou fazendo quem é este Jesus quem é Jesus para mim o que eu busco de Jesus como é que eu trago Jesus no meu barquinho lá dormindo adormecido ou ele está na frente na proa ele está guiando conduzindo o barquinho da minha vida em meio a tempestade como sobreviver como sobreviver como os apóstolos conseguiram sobreviver e vencer a tempestade os apóstolos pescadores buscaram a Jesus Jesus levantou-se deixa Jesus se erguer na tua vida se levantar na tua vida Jesus levanta olha e ordena e ele resolve ali olha aí nessas provas da vida nessas provas que apareceram provavelmente não depende de mim assim como não depende de você que toda essa pandemia e todas as repercussões econômicas sociais cessem não depende de nós dois eu e você aí que me ouve mas Jesus está na condução é Jesus que nós temos que confiar ter fé é Jesus que nós devemos depositar as nossas fés as nossas esperanças e reconhecer Jesus não apenas como aquele que vem para resolver o meu problema mas aquele que vem me conduzir me guiar para que eu vença o meu problema para que eu lide com ele da melhor forma para que eu consiga passar por todas essas provações por todas essas dificuldades com o melhor rendimento com a melhor forma de pé espiritualmente com ele para que quando o barco balance eu esteja firme no barco em pé e eu não balance junto não caia para fora do barco e não fica a deriva também para que a gente não se perca por aí é isso que Jesus espera de nós nós cuidemos desse barquinho das nossas vidas e desse barco coletivo que nós estamos que nós saibamos que nos momentos das provas nos momentos das dificuldades nós temos que buscar a Jesus que às vezes está adormecido dentro de nós mas que no momento pré-tempestade no momento da calmaria independente de estarmos ou não passando por pandemia nós temos que buscar a nossa melhora o nosso autoconhecimento buscar o nosso progresso buscar participar desse processo de transição e colaborar com o mundo e com a coletividade para que a gente consiga atingir um estágio de elevação um estágio mais feliz para todos para todo esse globo então essas reflexões são uma forma de responder em meia tempestade como sobreviver com Jesus com os ensinos de Jesus entendendo como pessoa como espírito em evolução que momento eu estou o que eu estou passando o que essa tempestade da minha vida quer me dizer ou pode me proporcionar para crescer me proporcionar a oportunidade de crescer isso que dá um significado diferente essa tempestade a tempestade que não que vem para aniquilar como os fins dos tempos mas essas tempestades de 2020 que vem para nos mexer nos sacudir para fazer o que a gente se levante e busca Jesus que a gente tenha uma ação e que muitas vezes é apenas na dor e na dificuldade que a gente desperta é apenas na dor e na dificuldade que a gente vai buscar o aprendizado e o crescimento espiritual e como sobrevivir essa segunda pergunta esse período foi muito difícil foram muitas muitas saudades muitas muitas despedidas de pessoas que eu amava que eu amo porque desencarnam e a gente não deixa de amar amigos colegas de trabalho parentes foi muito difícil e além disso foi muito difícil também estar do lado do parente do outro daquele que sofre daquele que tem seus amores e que numa UTI não podia ter mais ninguém com eles mas eu lembrava sempre de Jesus acho que a grande diferença na minha vida nesse período e que eu pude reconhecer é o quanto Jesus deu sentido como Jesus deu fé e confiança pra mim é preciso reconhecer sempre que a condução dele é incrível mas não só isso o acalanto que ele tem pras nossas dores e o que ele tudo que ele nos oferece para com ferramentas pra servir pra crescer pra cuidar dos outros e nos autocuidarmos isso mostra quanto Jesus é malinano quanto Jesus é grande por isso que quando uns perguntam aos outros uns perguntam aos outros quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem nós podemos pensar quantas vezes ele acabou os ventos nas nossas vidas quantas vezes ele já nos aquietou nos apacentou nos ajudou nos fez crescer nos impulsionou nos despertou quantas vezes nós atendemos e quantas vezes nós o negamos dissemos não então sobreviver a tudo isso prescinde de fé requer esperança necessita caridade para conosco para com os outros para que eu tenha um gesto simples de usar uma máscara pensando no outro mesmo que eu já tenha tido a doença só para não passar adiante então nós precisamos lembrar disso do cuidado de cuidar de se autocuidar em meio a tempestade como sobreviver como sobreviver esse foi o nosso tema de hoje muitas outras reflexões aí muitos questionamentos que eu vou deixando eu acredito ter aberto mais lacunas do que preenchidas eu acredito ter deixado mais reflexões do que ter encontrado as respostas mas esse não era meu papel nem a minha tentativa eu agradeço muito a paciência de vocês curte compartilha o canal da AME os outros palestras da AME em breve nós nos encontraremos de forma presencial também segue lá o trabalho da AME da AME Pernambuco e que Deus continue nos abençoando cuidando de nós nos conduzindo e nós nos entregando e buscando Jesus e fazendo Jesus despertar no nosso barquinho interior e até a próxima e os outros no nosso barco tributo